Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Josiel e a aula de hoje é sobre o caso de Canudos do Vale na relação com os alagamentos. Primeiro detalhe que a gente tem que falar desse município, que é um município muito pequeno, com menos de 2 mil habitantes. É a região onde ele está localizado, no sentido de sítio urbano. É uma área com muitas encostas, um relevo muito acidentado. Então, Canudos do Vale, quando a gente aproxima, a gente percebe que na região onde está o município, principalmente a sua pequena parte urbana, a gente consegue perceber a presença de um relevo bastante íngreme e acidentado, com muitos morros, o que favorece o deslizamento. E a gente vai aproximando e nota que o município, a parte urbana, que eu já falei que é pequena, é cortada pelo arroio Forquetinha. Ou seja, eu vou ter duas situações complicando o município e favorecendo os problemas ligados à chuva, como os alagamentos e os deslizamentos de terra. Quanto ao deslizamento de terra, eu percebo uma área bastante acidentada, que tem encostas alteradas, que tem muita probabilidade de ter deslizamentos de terra. Segundo a situação, município com uma população pequena, uma parte urbana que é pequena, porém é cortada por um arroio. No caso aqui, o arroio Forquetinha. Eu tenho, então, duas situações que vão se somar e vão causar problemas a Canudos do Vale devido ao excesso de chuva. E, por fim, pessoal, quando a gente olha para Canudos do Vale e aonde está localizado, perto de Canudos do Vale eu vou ter municípios que também são pequenos, no sentido de população, no sentido de área urbana. Então, o que acontece? Canudos do Vale, obviamente, tem acesso, tem como chegar lá, porém são poucos acessos. E, por alguns dias, o município em si ficou isolado, inclusive sem energia elétrica, sem ter como as pessoas saírem do município. Por quê? Porque ele é distante de outros e ele não tem muitos acessos. E, além disso, com as áreas alagadas, a complicação foi maior. E, quando a gente percebe, naquela situação de relevo, é mais um local do Rio Grande do Sul que está perto de recurso hídrico. Por que está ali perto? Porque é simples, sítio urbano, local onde a cidade se desenvolve, onde a cidade está assentada. É uma parte mais baixa e plana, a água facilita muita coisa, a água é importante. E, quando a gente olha para os arredores, a gente percebe um relevo acidentado, íngreme, que dificulta a ocupação daqueles outros espaços. Então, Canudos do Vale, município com menos de 2 mil habitantes, foi muito afetado porque, obviamente, choveu e pela configuração geográfica do local onde está, principalmente, a parte urbana, que é cortada por um arroio, que saiu do seu leito, ocupou a sua área de inundação. E, longe desse arroio, se é que dá para dizer que é longe dele, a gente tem um relevo acidentado, íngreme, que facilita a ocorrência de deslizamentos. Somando esses dois fatores, a localização e a distância de outros municípios, Canudos do Vale, além de sofrer todos esses problemas, ficou isolado praticamente do resto do mundo. Certo, galera? Aí, mais um exemplo para vocês. A gente vai falar de alguns municípios do Rio Grande do Sul que sofreram com alagamentos, usando como base a localização, o sítio urbano e os recursos hídricos. Um forte abraço, curte, se inscreve no canal e até a próxima aula.